Colos para o retorno das competições esportivas. A presidência informa que estão conosco nas mesas dos trabalhos. Excelentíssimo senhor Adriano Guilherme Diaro Ferreira, presidente da Federação Mineira de Futebol, e o deputado Zé Guilherme, presidente da Comissão de Esporte, aos quais agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até essa casa. Registramos e agradecemos a presença por via remota dos seguintes convidados. Sr. Marcelo Oaro, deputado federal, relator do projeto de lei que suspende o pagamento do parcelamento de dívidas no âmbito do programa de modernização da gestão de responsabilidade fiscal do futebol. Olá, boa tarde. Para você que acompanha a programação da TV Assembleia, agora são duas horas e três minutos. Nós falamos ao vivo aqui do plenário. Acaba de começar a reunião especial para discutir a situação do esporte em Minas Gerais em decorrência da pandemia de Covid-19. Segundo o presidente da Comissão de Esporte, Lazeira e Juventude, da Assembleia, o deputado Zé Guilherme, a intenção é discutir o planejamento de regras e prazos para a retomada das competições esportivas em Minas, suspensas em razão das medidas de isolamento social. O presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Guilherme de Aro Ferreira, é um dos convidados para a reunião do plenário e também participar do debate. O deputado federal, Marcelo Aro, além também de médicos dos departamentos médicos do América, Atlético, Cruzeiro, além do professor Unaíto Pinambá, da UFMG. Vamos acompanhar. Deputado Bruno Engler, deputado Carlos Henrique, deputado Carlos Pimenta, deputado Carlos Cássio Soares, deputado Selim Sintrossel, deputada Celis Laviola, deputado Charles Santos, o deputado Cleitinho Azevedo, deputado Coronel Henrique, deputado Coronel Sandro, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputada delegada Sheila, deputado delegada Ligrilo, deputado Dorgal Andrada, deputado Douglas Melo, deputado doutor Jean Freire, deputado doutor Paulo, deputado doutor Wilson Batista, deputado Duarte Bechir, deputado Elismar Prado, deputado Fábio Avelar de Oliveira, deputado Fernando Pacheco, deputado Gil Pereira, deputado Glaicon Franco, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Mitri, deputado Gustavo Santana, deputado Gustavo Valadares, deputado Elita Arquínio, deputado Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, deputado João Leite, deputado João Magalhães, deputado João Vitor Xavier, deputada Laura Serrano, deputado Leandro Genaro, deputada Leninha, deputado Léo Portela, deputado Leonidio Bolsas, deputada Marília Campos, deputado Marquinho Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputado Neilando Pimenta, deputado Noraldino Júnior, o deputado Oswaldo Lopes, deputado professor Cleiton, deputado professor Irineu, deputado professor Wendel Mesquita, deputado Raul Belém, deputado Roberto Andrade, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio Sousa Cruz, deputado Tadeu Martins Leite, deputado Tito Torres, deputado Ulisses Gomes, deputado Virgílio Guimarães, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Reis, contabilizando a presença de 72 parlamentares. Passa agora as informações da Organização dos Trabalhos. Tendo em vista a Organização dos Trabalhos, essa presidência comunica aos parlamentares e ao convidado que os atos dessa reunião obedecerão o seguinte ordenamento. Primeiro, a fala do senhor Marcelo Aro, deputado federal, disporá de até 10 minutos para a sua exposição. Em seguida, o senhor Adriano Guilherme de Aro Ferreira, presidente da Federação Mineira de Futebol, terá também 10 minutos para expor suas considerações sobre o tema. Logo após, o senhor Carlos Starling, infectologista, epidemiologista e membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da Prefeitura de Belo Horizonte, dispondo de 10 minutos para suas considerações. Na sequência, passaremos a palavra para os senhores Simar Reustáquio Marcos da Silva, médico do América Futebol Clube, Daniel Bonfeld, médico do Cruzeiro Esporte Clube e Rodrigo Campos Lasmar, médico do Clube Atlético Mineiro. Nessa ordem, pelo prazo de 5 minutos para suas considerações sobre o tema. Após as exposições dos convidados, cada membro da Comissão de Esporte disporá de 5 minutos para questionamentos na seguinte ordem. Primeiramente, o presidente da Comissão de Esporte, deputado Zé Guilherme, logo após, o vice-presidente, deputado Mário Henrique Caixa e, na sequência, os membros efetivos da Comissão, deputados Coronel Henrique, Fábio Avelar e Elismar Prado. Quanto questionados, os convidados disporão de 5 minutos para a respectiva resposta. Então, para iniciarmos os trabalhos, com a palavra, para a sua exposição, o senhor Marcelo Aro, deputado federal, pelo prazo de até 10 minutos. Agradeço aos deputados. É muito bom dia. Uma alegria estar podendo participar dessa audiência pública. Quero aqui parabenizar o deputado Zé Guilherme, presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a quem também parabenizo por trazer esse tema para o debate na Casa da Assembleia Legislativa. É o local apropriado, é a Casa do Povo. E tenho certeza que com os demais deputados estaduais, com os médicos dos clubes do Atlético, do Cruzeiro e do América e demais autoridades esportivas, nós conseguiremos sim achar uma solução e um caminho para o retorno dos trabalhos do futebol em Minas Gerais. Quero também saudar aqui o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, que também tem conduzido com maestria e excelência todo esse processo que, infelizmente, todos nós nos pegamos realmente presos, que é o coronavírus, essa pandemia, e o presidente Adriano Aro, no que tange o assunto futebol em Minas Gerais, tem tratado com muita excelência. Então, parabenizo ao presidente da Federação Mineira. E começa a minha exposição, nobres colegas e deputados. Expondo um pouco do trabalho que estamos fazendo aqui na Câmara Federal. Hoje eu estou aqui em Brasília e estamos hoje trabalhando especificamente num projeto de lei, no 10-13 de 2020, que trata sobre a suspensão do Profute no período da pandemia. Para quem está nos assistindo, os telespectadores da TV Assembleia, é importante a gente relembrar o que é o Profute. O Profute foi uma lei que nós aprovamos no Congresso Nacional em 2015, que ela pegava toda a dívida que o clube tinha com a União, e essas dívidas à época eram vultuosas, nós pegamos essas dívidas e parcelamos essa dívida por muito tempo, em alguns casos em até 20 anos. E fizemos isso para que os clubes não tivessem, naquele momento, suas certidões negativadas. Então, os valores devidos pelos clubes no futebol brasileiro para a União são valores expressivos. E o Profute veio para resolver essa situação. E, obviamente, como era um auxílio do governo federal, foi colocado inúmeras condicionantes para que os clubes, então, aderissem ao Profute. A busca da lei naquela oportunidade... Desculpa, a busca da lei, do objetivo da lei naquela oportunidade, era fazer do futebol brasileiro um local onde a gestão fosse responsabilizada, as gestões fossem profissionalizadas nos clubes e nós pudéssemos, de fato, aperfeiçoar a gestão do futebol brasileiro. Então, foi feito o Profute. E agora, esse projeto 10-13, do qual eu estou relatando, ele trata exatamente da suspensão dessas parcelas do Profute. Os clubes, nesse momento de pandemia, e aqui, com certeza, vossas excelências falarão sobre o tema, mas, nesse momento que nós estamos vivendo, a receita dos clubes caiu drasticamente, os clubes estão sem jogos, consequentemente, sem renda dos jogos, os patrocínios, muitas vezes, suspensos, porque as empresas também passam uma dificuldade muito grande nesse momento, e o primeiro lugar onde elas cortam é em publicidade, então, os patrocínios estão suspensos. A janela de venda de jogadores reduzida, porque não está tendo campeonato na Europa, então, como que você vende um atleta, onde você, muitas vezes, os clubes faturavam milhões de reais, era nessa venda para o futebol europeu, que também não está sendo feito nenhum tipo de venda no momento, é raro as negociações entre clubes e jogadores no momento, então, as receitas caíram muito. E, diante dessa queda brusca da receita dos clubes, nós entendemos que era necessário darmos uma suspensão no pagamento desse Profute. Então, o texto que eu estou relatando fala o seguinte, que durante o período da pandemia, enquanto durar a pandemia, enquanto durar o processo de calamidade pública, os clubes não precisarão pagar o Profute, e, assim que terminar a calamidade pública, conta-se mais 180 dias. Então, serão mais seis meses para que os clubes possam voltar a pagar o Profute. Lembrando que o governo não está colocando um real para os clubes, não tem injeção nenhuma de nenhum dinheiro, de nenhum recurso no clube. É simplesmente uma suspensão do Profute. Esse é o ponto central do projeto. Depois, também, e acho que é muito importante para essa audiência pública, nós estamos autorizando que os clubes façam um contrato de apenas 30 dias com os jogadores. Infelizmente, a nossa lei fala que hoje você não pode contratar por menos de três meses, e isso inviabiliza o término do campeonato por parte dos clubes do interior. Imaginem vocês que o clube do interior, muitas vezes, ele contrata o jogador para disputar só o campeonato regional. E agora, ele contratou, veio a pandemia, os contratos acabaram, findaram. E aí, o clube, para terminar o campeonato, ele teria que contratar esse jogador por mais três meses. Não é necessário, né? Por exemplo, no campeonato mineiro, faltam apenas duas rodadas até a fase final. Então, a maioria dos clubes jogarão apenas dois jogos. Não faz sentido esse clube do interior ter que contratar o jogador por mais três meses. Então, nós estamos autorizando que esse contrato diminua aí para um mês, que seja um contrato de 30 dias, para que eles possam terminar o campeonato. Também, a gente autoriza as federações, a confederação, as entidades esportivas organizadoras dos eventos de futebol a alterarem e adequarem o seu calendário, o seu regulamento, para que eles consigam terminar o campeonato. Por exemplo, o campeonato mineiro, ele estava previsto, né? Seriam 11 rodadas, mas dois jogos de semifinal, se eu não me engano, e dois jogos na final. Se a Federação Mineira entender que vai diminuir para um jogo na semifinal, um jogo na final, ela teria essa possibilidade. Então, a lei também está autorizando essas modificações, essas alterações e essas adequações. Entre outros pontos importantes aí do projeto, acho que os mais importantes aqui eu acabei de relatar e fico também à disposição dos novos colegas deputados. Caso alguém tenha alguma sugestão para fazer, o projeto ainda não foi pautado, iríamos votar ontem, mas deu uma polêmica em relação àquela parte que falava da rescisão contratual dos jogadores. Eu achei por bem retirar essa parte do texto para que não gerasse polêmica. Nós temos o texto ideal e nós temos o texto possível. Então, eu abri mão dessa parte do texto para que pudéssemos, então, levar o projeto a voto. E tenho conversado com o presidente Rodrigo Maia para a gente pautar o projeto hoje ou amanhã, não mais tardar a semana que vem, mas a nossa luta é para ser essa semana, para que a gente consiga virar essa página e aprovar esse projeto que é muito importante para o futebol brasileiro. Então, presidente, novos colegas, deputados, eu quero me colocar aqui à disposição, nem utilizarei todo o meu tempo, mas para ouvi-los. E caso seja feita alguma consideração, alguma sugestão, eu estou à disposição e quero também aqui falar que, não só como deputado federal, mas como torcedor, a gente está doido para o futebol voltar. Queremos ver o futebol no domingo, à tarde ali. Quem gosta de futebol, parece que o domingo não é mais domingo, não é verdade? A gente fica faltando alguma coisa. Então, a gente quer sim voltar, mas sabemos que para voltar é necessário um protocolo, tem que ser feito com segurança. Então, parabenizo que, mais uma vez, todos os deputados estaduais, secretaria de esporte, o governador Romeu Zema, o presidente da Federação Mineira, que estão os médicos dos clubes, que juntos estão buscando uma solução para que o campeonato volte, mas volte de maneira segura e responsável. Fica aqui a nossa torcida para que volte o quanto antes. Presidente, mais uma coisa, desculpa, eu não vou poder ficar toda a audiência pública, eu gostaria de ficar, mas como o projeto está na eminência de entrar em votação, inclusive o presidente Rodrigo Maia pode colocar um extra pauta e votar, eu tenho que ir para o plenário, eu tenho que ficar no plenário, porque a qualquer momento pode ser votado. Então, infelizmente, eu não poderei participar da audiência pública o tempo inteiro, mas eu estarei escutando na medida do possível enquanto eu estiver a caminho do plenário da Câmara Federal. Então, se alguém também tiver alguma consideração, se puder ser feito agora, peço essa gentileza, eu estou aqui à disposição. Ok, deputado, obrigado pelas palavras, pela exposição. Dando sequência aqui, nós consideramos a palavra para o senhor Adriano Guilherme de Aro Ferreira, presidente da Federação Mineira de Futebol, pelo prazo de até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Agradeço o convite para participar dessa audiência pública, na pessoa do deputado Zé Guilherme, que vem realizando um brilhante trabalho à frente da Comissão de Esportes dessa casa. E gostaria de também parabenizar o deputado federal Marcelo Aro, que capitaneou essa batalha na Câmara Federal em prol do futebol. Esse projeto de lei, ele é de extrema importância para todo o futebol brasileiro, não apenas para o futebol mineiro. E eu tenho certeza que, se essas soluções forem aprovadas, elas irão possibilitar, de fato, que os clubes consigam participar daquelas competições que já estavam em andamento e, assim, executarem o seu calendário, o seu planejamento para esse ano de 2020, em que pese essa pandemia. Como todos sabem, presidente, nós fomos pegos de surpresa, envolvidos aí nessa pandemia mundial, que era algo totalmente imprevisível no início desse ano, e isso acarretou na paralisação dos nossos torneios, na paralisação da vida do futebol. Eu registro aqui que, no caso de Minas Gerais, a Federação Mineira de Futebol foi a primeira entidade do Brasil a determinar, num primeiro momento, a realização de jogos com portões fechados e, no segundo momento, também a primeira a suspender a execução de todos os seus campeonatos. Temos que ter em mente, presidente, que, quando falamos de futebol, falamos num universo muito grande. A Federação, enquanto entidade promotora do futebol, no Estado, ela sabe da sua missão e ela deseja ver o futebol ser retomado o mais breve possível. Todavia, nesse momento, é extremamente importante que tenhamos a cautela e a prudência necessárias para que possamos retomar o futebol em uma situação de segurança para todos os envolvidos. E, quando eu digo todos os envolvidos, eu não me refiro apenas a atletas. Estamos falando de atletas, de árbitros, de dirigentes, dos profissionais que participam das partidas, delegados, representantes, gandulas, imprensa, repórteres, enfim, toda uma universalidade de gente que vive diretamente do nosso futebol. Então, queremos, sim, retomar o futebol o mais logo possível, mas temos que fazer isso com muita cautela e muita prudência. para que todos tenham uma ideia mais precisa, a paralisação do futebol ela acarreta toda uma cadeia produtiva. Nós temos aí, desde os fornecedores de materiais esportivos, rede hoteleira, empresas de transporte, até advogados, médicos, fisioterapeutas, e, além de todos esses, esses profissionais mais diretamente envolvidos que eu já citei, temos também os autônomos que participam de cada uma das partidas, vendedores ambulantes, enfim, é um universo muito grande de pessoas. Só para falarmos no número de atletas, sem contarmos os dirigentes, árbitros e demais envolvidos, Minas Gerais possui hoje mais de 15 mil atletas, isso sem contar aqueles jovens que ainda estão em processo de formação, jovens abaixo de 16 anos, que já disputam competições por seus clubes, mas possui ainda contrato de atleta formador. Então, estamos falando aí de um impacto direto em muitas pessoas. É por isso que, diante desse cenário, a Federação Mineira, em parceria com o governo do Estado, teve a iniciativa de começar a desenvolver um protocolo. Para quê? Para que, quando houver um cenário mínimo de segurança, possamos fazer a retomada do futebol em Minas Gerais, garantindo a integridade de todos os envolvidos. A Federação Mineira vem conversando com o governo do Estado, com os clubes envolvidos em suas competições, para que, tão logo seja possível, possamos retomar as partidas de futebol. é claro que o que se cogita é que, no primeiro momento, essas partidas sejam realizadas de portões fechados, sem a presença de público e, executando esse protocolo de segurança, que garanta que todos os envolvidos sejam previamente testados e, caso haja alguma pessoa que apresente sintomas ou que ateste positivo, ela não poderá, obviamente, ingressar no universo daquela partida desse jogo. E a Federação vem, então, dialogando, trabalhando no desenvolvimento desse protocolo para que ele possa ser executado. Mas, quando falamos na elaboração desse protocolo, é preciso ter em mente também que Minas Gerais é um Estado muito vasto, 853 municípios e que apresenta realidades muito diferentes. Então, nós temos o nosso futebol profissional, temos também as nossas categorias de base e temos o nosso futebol amador. Hoje, a Federação trabalha com níveis diferentes. Então, quando ela fala da retomada do futebol, num primeiro momento seriam clubes profissionais, num segundo momento categorias de base e, num terceiro momento, perdão, há o futebol amador. E por quê? Porque o futebol amador, ele carece de recursos, ele carece de estrutura, então, ele precisa de um olhar mais atencioso por parte de todos os gestores envolvidos, não só da Federação, não só dos presidentes de Liga, enfim, não só dos dirigentes de clubes, mas de todos. Então, a nossa ideia, a ideia que a Federação vem conversando com o governo do Estado é, num primeiro momento, para os clubes profissionais, e quando nós falamos em clubes profissionais, estamos falando aí do nosso Campeonato Mineiro, módulo 1 e módulo 2. E aqui, é importante ainda fazer um registro que a realidade dos clubes do módulo 1 é uma e a realidade dos clubes do módulo 2 é outra. Os clubes do módulo 1 ou da primeira divisão contam com recursos muito mais significativos, são clubes muito mais bem estruturados e que possuem aí condições mais adequadas para seguir um protocolo de segurança e executar também esse protocolo de isolamento. Com certeza, os clubes do módulo 2 que, em que pese serem profissionais, são clubes que carecem mais de recursos, que são mais dependentes da iniciativa privada, de patrocínios, enfim, de recursos que sejam injetados no clube, não tanto por seus torcedores, mas pelo mercado como um todo. Então, o que nós pensamos hoje é retomando competições para esses clubes profissionais, num primeiro momento, buscar promover a competição do módulo 1 e, num segundo momento, a competição do módulo 2. Uma vez encerrada dessa fase, aí sim, passaríamos para as categorias de base e, caso corra tudo bem, depois, num terceiro momento, para os clubes amadores. Então, a nossa ideia aqui hoje é estar à disposição da sociedade, de todos vocês, para que possamos debater, para que possamos juntos tentar encontrar medidas para a retomada do futebol, tendo em vista que estamos lidando com um vírus sobre o qual se sabe muito pouco ainda, o mundo inteiro está lutando contra ele, não somos apenas nós, já vimos aí que, na Europa, alguns países retomaram as suas competições, a própria Bundesliga, a Liga Alemã, reconhece que é impossível trabalhar com um cenário de 100% de segurança, mas, acredita-se que é possível trabalhar em um cenário onde existem condições mínimas ou razoáveis de segurança, e aonde, dentro desse cenário, seria possível, sim, estabelecer um protocolo que previsse o isolamento de eventuais contaminados. E por que, presidente, o mundo todo vem se esforçando por desenvolver um protocolo que permita a retomada das competições? Porque o futebol, além de um esporte, ele também é uma válvula de escape para a população como um todo, ele possui aí um caráter cultural, social e recreativo. Então, acredita-se que a retomada do futebol pode contribuir em muito para a rotina das pessoas que vivem em quarentena, além de contribuir para a manutenção e desenvolvimento de toda essa cadeia produtiva que eu já citei, que envolve o mundo do futebol. Com essas considerações, presidente, eu agradeço o espaço que me foi disponibilizado e permaneço aqui à disposição para todos os esclarecimentos e debates que se fizerem necessários. Muito obrigado. Muito obrigado. Sou Adriano, Guilherme, Diário Ferreira, que é o presidente da Federação de Futebol de Minas Gerais. Dando sequência, concedemos a palavra para o senhor Carlos Starling, infectologista, epidemiologista e membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da Prefeitura de Belo Horizonte, que também terá dez minutos para as suas considerações. Bom, boa tarde a todos. senhor presidente da Federação Mineira, senhor Adriano, deputado Marcelo Aro e senhores deputados, meus colegas Rodrigo, Simar e Daniel, um prazer estar com vocês. Eu gostaria de saber se é possível fazer o compartilhamento da minha tela de fundo aqui. A pessoa que está fazendo nossa assessoria, se é possível fazer o compartilhamento da minha tela do computador. É possível? Para apresentar alguns dados para os senhores. Só um minuto, Carlos, que nós estamos checando aqui o nosso sistema. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Vocês me desculpem, mas essas informações, os dados epidemiológicos, eu acho que são fundamentais para que os senhores entendam exatamente o momento que nós estamos vivendo em Minas Gerais. conseguem compartilhar ou se não conseguir. Só um minuto que nós estamos verificando aqui a nossa aparelhagem para reproduzir a apresentação. Bom, enquanto isso eu vou colocando algumas questões que eu acho que são fundamentais. primeiro nós estamos em momentos diferentes da epidemia em relação ao que está acontecendo, por exemplo, na Europa, na Itália, na Alemanha, na França, onde nós estamos com a epidemia em regressão. Eles já tiveram cerca de um mês e meio, dois meses, no pico dessa epidemia e ela vem caindo progressivamente. Nós temos um indicador com o qual nós trabalhamos que chama-se o R0. O R0 mede a velocidade da epidemia. Então, nós temos na França, na Itália, na Espanha, um R0 menor do que 1. Um R0 menor do que 1 significa que nós estamos com a epidemia tendendo a se extinguir, ou pelo menos nessa primeira onda, ela está em franca regressão. Um R0 igual a 1, o problema tende a se tornar endêmico, ou seja, ele vai continuar acontecendo ao longo do tempo. E um R0 acima de 1, nós temos uma epidemia em evolução e ela está em ascensão. Qual que é a nossa situação hoje aqui em Minas, em Minas Gerais e em Belo Horizonte? Nós temos no Brasil uma epidemia que evolui das grandes cidades, das capitais, particularmente São Paulo, Rio, Fortaleza, Manaus, por características turísticas, seja de pujança econômica e de negócio. Doutor Carlos. Pois não? Desculpe interromper, eu só quero consultar o senhor pelo seguinte, a gente não consegue fazer a reprodução do seu conteúdo, do seu equipamento, aqui no da casa para transmissão. Nós teríamos que receber o arquivo e fazer a reprodução dele por aqui. Eu consulto o senhor se é possível o senhor enviar o arquivo até que a gente prepare o material e aí eu poderia dar palavras, Guilherme, para o próximo participante e o doutor Carlos voltaria em seguida já com a apresentação pronta aqui para a reprodução. Mas sem problemas, eu vou sem os slides mesmo depois no intervalo para não haver interrupção da sequência, eu coloco algumas informações que eu acho que são fundamentais, mas eu as farei oralmente. Então, dando sequência só para a gente concluir essa parte, nós estamos com a epidemia evoluindo das grandes capitais para o interior dos respectivos estados, com exceção aqui de Belo Horizonte, onde nós fizemos uma estratégia de contingenciamento e de isolamento social um pouco diferente e isso deu muito resultado. É importante chamar a atenção que aqui a Secretaria Municipal começou a preparar esse trabalho desde janeiro, quando a epidemia surgiu na China, com um R0 de 3. Isso, claramente, chegaria para nós em algum momento. Então, essa preparação foi fundamental. Um ponto importante é que a epidemia ela evolui dessas grandes cidades para o interior e retorna posteriormente para as grandes cidades. Então, nós temos duas ondas epidêmicas que nós estamos esperando. Uma primeira e uma segunda onda retornando do interior para as cidades. Então, a epidemia começa em classe A A e B e progride para as classes CDE de forma progressiva. Pessoas que viajaram, pessoas que a negócio e o turismo que retornaram portando o vírus, disseminaram em uma determinada classe social e ela evoluiu, a epidemia evoluiu, então, para as pessoas que trabalham e que tiveram contato com essas pessoas, com essa classe social. A epidemia evoluiu, vem evoluindo, penetrando nas classes sociais CDE e evoluindo para o interior do Estado. Hoje, nós temos em Belo Horizonte uma epidemia com um R0 de 1.1, 1.16, era 1.22 na semana passada. Qualquer coisa acima de 1.20 é problemático em termos de controle. No interior do Estado e, particularmente, região metropolitana de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Jabuticatubas, Nova Lima, cidades como Barbacena, como Varginha, como Uberaba, Uberlândia, estão com a epidemia em franca evolução e ascensão. Nós estamos exatamente no ponto oposto ao que encontra-se hoje a Espanha, Itália, os países europeus, onde o futebol começa a voltar. Nós estamos do lado oposto da curva, enquanto eles estão descendo com R0 menor do que 1. Nós estamos em alguns locais do Estado, em algumas dessas cidades que eu citei, com R0 acima de 10, ou seja, uma pessoa transmitindo para 10 outras o vírus. Então, a flexibilização, seja da economia, seja de atividades, onde você tem um grande aglomerado de pessoas, ele não é o momento. Do ponto de vista epidemiológico, definitivamente, não é o momento. Nós corremos muito risco com qualquer aglomeração. Como chamou muito bem a atenção o senhor Adriano, presidente da Federação, o retorno tem que ser com segurança e muita consciência. O retorno sem público mostra essa consciência, essa preocupação. entretanto, o transporte, a logística para que essas competições aconteçam, elas têm que ser cercadas de muita segurança. Já alguns dias atrás, eu fui chamado, fui convidado pelo presidente, pelo diretor de futebol da CBF, doutor Pagura, para fazer uma avaliação de todo o plano nacional, que eu acho que o doutor Rodrigo Lasmar também participou dessas discussões, e é um plano muito bem feito, muito bem estruturado, com a mostragem de jogadores, avaliação, testes, um rigor muito grande envolvendo, inclusive, a família dos atletas, os juízes, o pessoal da imprensa, então, tudo isso muito bem planejado. Entretanto, nós temos que ver e avaliar sistematicamente qual que é o impacto de toda essa estratégia, se ela de fato vai funcionar. Então, a própria Bundesliga na Alemanha, ela não tem certeza se toda essa estratégia vai funcionar para evitar a disseminação e a contaminação de atletas e de todo o pessoal envolvido nessas atividades. Então, os dados que eu tinha para mostrar para os senhores evidenciam exatamente isso, qual é o momento da epidemia que nós vivemos no Brasil. Brasil, em Franca Ascensão, Minas Gerais, em Franca Ascensão, interior do Estado, em Franca Ascensão, e temos aí um planejamento para que as atividades esportivas retornem, entretanto, eu fico à disposição para discutir diante desse cenário a viabilidade para que isso aconteça. Obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos. Dando sequência, nós passaremos a palavra para a sua exposição o senhor Simar Eustáquio Marques da Silva, médico do América Futebol Clube, pelo prazo de cinco minutos. Boa tarde a todos. É um grande prazer e agradecer à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em nome do América Futebol Clube e do seu departamento médico e colocar que, logo que iniciou realmente o quadro de pandemia do Covid-19 aqui no Brasil e especialmente em Minas Gerais, o América Futebol Clube, através do seu departamento médico, especialmente a parte clínica, fez um protocolo bem especial de início com a liberação de todos os atletas em todas as categorias, categoria de base, feminino, profissional, comissão técnica e funcionários, levando esses popes de acordo com o Ministério da Saúde e a Anvisa e orientações gerais aos atletas de forma domiciliar, em relação ao Covid-19 e de acordo com as autorizações com as autoridades de saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria do Estado da Saúde, a Secretaria Municipal e também da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Fechamos o centro de treinamento na América e lá elaboramos um questionário clínico e epidemiológico continuado via WhatsApp ou telefone que nós monitoramos todos os jogadores, todos os funcionários o tempo todo e esse questionário tinha uma pontuação bem especial no sentido de que até atingir um determinado padrão nós estamos chamando de volta esse pessoal. Após a flexibilização dos órgãos competentes e a gente estava ressuscitando muito isso nesse Ministério e na Comissão Médica da CBF com uma interação muito grande o tempo todo, nós iniciamos então o plano de retorno dos atletas da América. Esse foi esse questionário de orientações e essa avaliação de acordo com esses ministérios e fizemos o protocolo oficial. Esse protocolo oficial contou inicialmente com uma limpeza geral uma higienização e desinfecção do centro de treinamento desde a sua entrada ali até os moios todos que cercam o CT estabelecemos ali e colocamos tendas ao ar livre com consultórios médicos na verdade e ali então foram etapas do plano de ação que foram oito etapas desde o atleta e o funcionário saindo de casa até chegar no CT onde seriam avaliados inicialmente eles fariam os testes considerados rápidos os testes do IgM o teste do IgG o RT-PCR para todos os funcionários do CT toda a comissão técnica todos os atletas aqueles que estavam ali em seguida o departamento médico do América especialmente a parte clínica fez junto a infectologia uma avaliação de todos os testes aqueles não reagentes os positivados que foram exatamente os não reagentes de forma nenhuma os positivados em que a gente repetiu algum exame de imediato por exemplo RT-PCR e todos esses iniciaram uma quarentena muito séria muito segura muito severa e observamos então que aqueles não reagentes fizemos um protocolo de chegada no CT com grupos de oito em horários distintos com uso obrigatório de máscara mantendo a distância adequada que foi colocada assim como o departamento médico usando equipamentos especiais a máscara facial ainda em 95 todos os atletas chegavam aguardavam um pouco faziam daí a pouco um distanciamento de cadeiras menos de 4 metros a ferição da temperatura o teste do olfato a oximetria e o exame clínico se necessário e fizemos um fluxograma dentro do CT tanto escrito quanto indicativo com setas disponibilizando a disposição dos atletas dos distanciamentos e as mesas para que cada um sentasse individualmente com distância mínima aproximadamente 4 metros esses atletas então de imediato pegavam seus kits o kit esportivo o kit de alimentação dentro das normas da ABAN e da ASBAN e esses kits eram único e exclusivo eles não podiam fazer nenhum tipo de compartilhamento entre os mesmos a seguir daí fechamos também um dos vestiários todos os vestiários todas elas fechadas o setor de musculação entre outros junto a esses também com esses atletas passando por isso foi para o departamento físico técnico onde fizemos uma divisão por grupos no máximo de 6 a 8 atletas cada um por campo a América tem 4 campos em horários distintos tipo 8 9 e meia 10 e meia e é daí podemos liberar os atletas nesse distanciamento então alteramos isso eles iam para casa e voltariam novamente e programamos agora para mais próxima semana 15 dias outra bateria de testes para a gente retomar tudo novamente muito obrigado muito obrigado nós acabamos de ouvir o senhor Simar Eustak Marques da Silva médico da América Futebol Clube dando sequência a nossa audiência eu passo a palavra para o senhor Daniel Bonfeld médico do Cruzeiro Esporte Clube pelo prazo de 5 minutos Boa tarde a todos é um prazer estar falando com os senhores em nome do Cruzeiro Esporte Clube boa tarde presidência da Assembleia novos colegas colegas do Atlético do América da Federação Mineira eu vou tentar não ser muito repetitivo em relação ao que o doutor Simar já pontuou muito bem os clubes aqui de Minas Gerais eles estão muito bem alinhados e até com protocolos já pré-estabelecidos pela CDF como o doutor Carlos Starling já pontuou e de todo esse protocolo que a gente faz para a própria proteção do atleta para a segurança dos funcionários para a segurança de todos aqueles que participam do meio do futebol a gente ainda tem que lidar com outro problema a gente tem que lidar com o entendimento e com a forma de passar essa informação para que a gente consiga dar segurança para todos aqueles que estão voltando à atividade mesmo tendo todos esses cuidados mesmo fazendo as análises diárias de sintomas fazendo toda a restrição do contato deixando a inexistência do vestiário colocando o segmento todo separado dos horários de treino e fazendo sob protocolos e semanalmente a avaliação da sorologia e a avaliação do PCR a gente ainda precisa lidar com o próprio entendimento daquela pessoa do que a gente está lidando da doença atual como o doutor Starling já disse onde a gente tem uma característica crescente ainda na nossa cidade então por mais que nós estamos no desejo de voltar ao futebol mineiro de voltar ao futebol nacional e a gente entende que isso financeiramente é importante para o clube mas a gente tem que contextualizar isso dentro de uma necessidade epidemiológica também de fazer isso com segurança todo o fluxo que acontece num jogo de futebol a gente vê pela dificuldade inicial que a gente tem no treino um treino separado um treino com pouco contato academia sendo feita em espaços externos contatos separados entre os atletas e que dentro da atividade profissional de futebol isso é quase que impossível de acontecer dentro de um jogo profissional a gente tem que retornar a essas atividades dentro de um protocolo de segurança claro que sem torcida isso já é um ponto mas também com pensamento em diminuição do número de funcionários que estarão presentes no dia de jogo para que a gente consiga dar segurança e a gente não traga uma piora de toda essa disseminação para os atletas para todos aqueles participantes que vão estar dentro do retorno ao futebol para os familiares dos atletas e para aqueles que vão estar cuidando de todo esse entorno imagina nesse retorno como que seria vestiário para retorno ao jogo como que seria até mesmo os protocolos de segurança para aquecimento para pós-jogo então isso tudo tem que ser muito bem planejado para que a gente faça isso com segurança então acho que o primeiro teste é esse período que nós estamos vivendo para poder retornar os atletas ao treino para a gente avaliar o quanto que isso vai trazer em relação à positividade por nós estarmos testando os assintomáticos então a gente testa todos eles independente de ter sintomas ou não os que têm sintomas eles já são afastados das atividades até que a gente consiga ter todo o protocolo de segurança realizado mas sabendo se os assintomáticos com exames seriados eles se tornam sintomáticos ou eles se tornam positivos isso também vai nos dar uma visão acredito que nas próximas semanas para a gente ter uma segurança efetiva de que a gente pode dar um passo à frente até mesmo como a nossa cidade está fazendo com protocolos onde o doutor Carlos Stalin ajudou a confeccionar onde essa abertura gradual ela tem permitido que a gente entenda se essa doença ela ainda está em evolução se a gente está com uma contaminação em crescente ou se a gente está com uma contaminação estável em decrescente a mesma coisa serve com os testes dos nossos atletas onde com todos os protocolos de segurança que o doutor Simar ele já explanou muito bem a gente vai conseguir em breve ter a certeza ou até mesmo uma ideia de como que está essa evolução dentro desses testes que estão sendo realizados então a gente precisa inicialmente antes da abertura antes do retorno claro com todo aquele protocolo de proteção que é aquele que acontece com segurança a gente precisa entender como que isso vai evoluir nos nossos treinos iniciais a gente está entrando na segunda semana de abertura não plena dos treinos com restrição de contato com horários separados sem vestiário sem academias abertas e mesmo assim nos testes semanais há a possibilidade de a gente encontrar novos positivos que estavam negativos no primeiro teste então esse entendimento individual do nosso dia a dia ele pode ser um termômetro dos clubes mineiros para a gente conseguir pensar em um protocolo efetivo para que assim a gente dê segurança àqueles que vão participar do evento e para todos aqueles que estão entendendo que a gente pensa no cuidado da saúde de todos aqueles que participam desse processo acho que é esse entendimento que eu tinha global e eu queria agradecer a participação e claro estou aberto a questionamentos ok na sequência passaremos a palavra para o senhor Rodrigo Campos Passe Lasmar médico do clube atlético mineiro pelo prazo também de 5 minutos bom boa tarde a todos boa tarde presidente da comissão de exposta assembleia legislativa deputado José Guilherme demais deputados presentes meus colegas Daniel Simar Carlos Starling é um prazer estar com vocês aqui eu acho que esse é o ponto é o local ideal para que nós possamos discutir as medidas e pensar planejar o nosso retorno ao esporte com segurança ouvindo aí os colegas eu acho que a palavra que tem sempre sido repetida é segurança é retorno com segurança é protocolo então eu não vou me estender muito nesses temas eu acho que o Simar começou colocando muito bem o que é o protocolo adotado pelo América na verdade esse protocolo ele está sendo muito alinhado em todos os clubes porque todos esses protocolos se baseiam num protocolo que começou a ser desenhado dentro da da CBF do qual eu participo então nós desenvolvemos primeiro uma uma comissão que iria estudar o retorno ao esporte dentro da CBF contamos com a participação de infectologistas de algumas pessoas que tem nos ajudado e nos orientado contamos com a experiência de vários vários colegas médicos de diversos clubes no Brasil porque a realidade em Minas com certeza é diferente da realidade que existe em São Paulo no Rio a realidade que existe no Amazonas por exemplo então essas individualidades regionais elas elas são importantes se a experiência de cada um em cada local ela também nos ajuda a tentar traçar um protocolo que seja o mais reprodutível e o mais abrangente possível então não vamos entrar muito no mérito disso basicamente é o que Silmar falou todas as pessoas foram testadas antes de entrar no CT exames de sangue IRT-PCR fizemos mais de 150 testes atletas comissão técnica e funcionários todos negativos no primeiro momento e desde então nós temos repetido os testes do PCR para quem não não é médico não é da área são testes que detectam a presença do vírus naquela pessoa naquele momento então para isso para que isso seja seguro é importante que a gente tenha um monitoramento aí pelo menos semanal desses atletas o que tem sido feito né já em três ocasiões inicial semana passada e agora neste final de semana estamos diante nessa semana de situações até parecidas nos três clubes que são o aparecimento de indivíduos atletas até então assintomáticos né que por causa dessa da realização desses testes foram identificados com a presença do vírus e assim então foram isolados do grupo e permaneceram sob os cuidados dos departamentos médicos de cada clube o que eu acho muito importante a gente colocar ressaltar a importância e o exemplo que o futebol vem dando para as outras atividades econômicas porque nenhum outro setor testou tanto os seus funcionários como o futebol vem fazendo então eu gostaria de mostrar um grande lado positivo e epidemiológico de tudo todo esse trabalho que tem sido feito porque nós estamos criando uma grande base de dados e ela não é só no nosso estado existem também pessoas e outros clubes fazendo isso em outros estados e a CDF com isso consegue ter uma noção exata do que vem acontecendo no nosso país porque com certeza a nossa realidade é diferente do que vem acontecendo na Europa hoje porque eles já enfrentaram esse momento que nós estamos vivendo agora há um mês e meio mais ou menos atrás então agora nós estamos vivendo uma realidade que eles já viveram e nós podemos inclusive aprender com a experiência que eles tiveram entender o que deu certo o que não deu certo o que pode ser melhorado e o que pode ser adaptado para a nossa realidade eu acho que isso é importante então vamos lá vamos imaginar uma situação olha a importância do trabalho que vem sendo feito pelos clubes de futebol hoje com esses testes sistemáticos que nós estamos realizando nós conseguimos identificar um indivíduo assintomático que se não estivesse no clube sendo avaliado pelo departamento médico com medidas de temperatura questionários e exames é importante a gente colocar que isso tem um custo muito grande ele provavelmente estaria assintomático contaminando outras pessoas da sociedade da comunidade e o futebol permite com que essas pessoas o trabalho que a gente vem fazendo no futebol que a gente identifique essa pessoa comunique a ela e que a partir disso essa pessoa seja isolada então o nosso conceito partiu do princípio de isolar o centro de treinamento que é o que os três clubes mais ou menos fizeram ter ali dentro um ambiente com a maior segurança possível nós todos sabemos que não existe 100% de segurança mas ali dentro nós temos um ambiente extremamente seguro controlando todos que entram e que saem e que aquelas pessoas que estão lá dentro elas estão continuamente sendo avaliadas então eu acho que isso é muito importante para que nós possamos dar sequência na discussão que na minha opinião é o mais importante a partir de agora é como iremos fazer para dar o passo seguinte o primeiro passo que é retornar para treinar com segurança nós fizemos e estamos fazendo na minha opinião de maneira muito primorosa agora para voltar ao futebol o que nós precisamos de criar qual que é o ambiente para tornar esse momento seguro quando é esse momento então eu acho que isso é a discussão que faz se faz importante a partir de agora e eu acho que é aqui é o momento e o local adequado muito bem obrigado senhor Rodrigo Lasmar médico do Clube Atlético Mineiro encerrada a parte de exposição dos convidados a presidência agora concede a palavra aos membros da comissão do esporte conceda a palavra inicialmente para o presidente da comissão do esporte deputado Zé Guilherme para suas considerações e questionamentos pelo prazo de cinco minutos muito obrigado presidente Cristiano da Silveira queria agradecer muito a participação nesse debate do presidente da Federação Mineira de Futebol Adriano Aro do deputado federal Marcelo Aro do doutor Carlos Stalin dos médicos dos clubes de Minas Gerais grande amigo de longa data doutor Silmar Eustáquio doutor Daniel e outro grande amigo de longa data doutor Rodrigo Lasmar eu acho que isso foi tudo muito importante na fala final do doutor Rodrigo ele espelha bem qual é esse sentimento o futebol profissional de Minas Gerais vem se preparando para esse retorno eu tenho dito o seguinte os profissionais atletas do futebol eles são diferentes porque Belo Horizonte abriu o trabalho para o comércio o trabalhador simplesmente comparece e trabalha o esporte não funciona dessa maneira eles tem que ter um período adequado de preparação de treinamentos para que se possa voltar a atividade do futebol e nós não estamos dizendo que o futebol vai voltar a semana que vem o que que nós estamos querendo que estejamos todos preparados para quando for possível a volta do futebol todos estejam aptos para que isso aconteça é óbvio que no primeiro momento será de portões fechados a gente não enxerga condições para que haja torcida nos estádios isso é óbvio eu acho que é um ponto em comum acordo com todos é uma preocupação de trazer aqui na Assembleia eu conversei muito com o nosso presidente Agostinho sobre esse debate os deputados eles têm contato com Minas Gerais inteira eu tenho perguntas aqui do Graico eu tenho perguntas aqui do Carlos Pimenta eles refletem muito o que que é o sentimento no estado de Minas Gerais e a ideia da comissão de esporte é isso é ouvir é trazer para esse debate para engrandecer o debate para que todos possam contribuir com esse debate de que forma que será feito tenho dito muito nós temos que estar aliado a ciência a saúde nós não podemos tomar nenhuma atitude precipitada mas ao mesmo tempo temos que nos preparar nós temos que estar preparados para essa volta quando que isso vai acontecer de que maneira que vai acontecer e o futebol e o esporte como um todo eu falo na indústria do trabalho é muita gente envolvida é muita gente que está sem trabalho é muita gente que está sem renda foi feita uma pesquisa pela federação dos atletas profissionais 55% dos atletas da série A querem a volta do futebol quando vai para a série B e série C esse número sobe para 74% quando vai para a série D esse número sobe ainda mais para 85% o que isso demonstra demonstra que está faltando trabalho está faltando renda mas temos que ter essa serenidade de preparar essa volta também acho que será em ondas primeiro futebol profissional que tem uma estrutura melhor depois divisões de base aliado também o futebol feminino que é de suma importância também ele retornar e por último eu enxergo hoje que temos que aí tratar com as políticas públicas do Estado de Minas Gerais para o esporte amador porque o esporte amador ele não tem uma capacidade de tecnologia e de preparo igual o futebol profissional então nós temos que discutir com o governo do Estado de que maneira o futebol amador ele voltará em Minas Gerais de que forma as prefeituras no interior vão poder ajudar como que isso vai ser feito então estamos muito atentos aqui e é de suma importância que esse assunto venha ao debate na casa nós representamos o povo então nós temos que trazer esse debate nós temos que fazer essa discussão aqui na casa ouvindo a todos ouvindo todos os deputados estaduais para que possamos fazer em conjunto não só o protocolo técnico que isso está sendo muito bem feito pelos técnicos pelos médicos que já falaram pelo infectologista o doutor Carlos Stalin então está sendo muito bem preparado tecnicamente mas nós precisamos também ver o lado social de que forma isso será será feito eu tenho uma pergunta aqui do doutor Carlos Pimenta ele pergunta e o esporte amador e aquele atleta que está lá na ponta está passando necessidade como que isso será resolvido mais ou menos a mesma pergunta do deputado Gleick com Franco também pergunta isso e é uma grande preocupação nossa lá na ponta como que isso se dará infelizmente na minha visão o esporte amador será o último ele será quase que pós pandemia por essa estrutura e diante disso agradecer mais uma vez a participação dos médicos que são os técnicos e passo a pergunta ao presidente da Federação Mineira de Futebol Adriano Aro o que que ele acha se o campeonato mineiro prossegue se o campeonato mineiro não prossegue quais serão as perspectivas para esse nosso andamento muito obrigado senhor presidente ok obrigado presidente da comissão de esportes deputado Zé Guilherme na sequência concedo a palavra ao deputado coronel Henrique membro efetivo da comissão de esportes também para suas considerações e questionamentos pelo prazo de cinco minutos boa tarde senhor presidente me ouvem bem inicialmente gostaria de parabenizar nosso presidente da assembleia deputado Agostinho Patrus que ouviu esse nosso apelo apelo do deputado Zé Guilherme o apelo da comissão de esportes para que esse tema viesse a ser discutido nesse local de diálogo e realmente dos representantes do povo parabenizo também meu prezado amigo deputado Zé Guilherme presidente dessa comissão de esporte lazer e juventude que também conduz esses trabalhos que através da sua serenidade da sua perspicácia conseguiu reunir um grupo tão seleto de convidados que enriqueceu e enriquece demais o debate dessa sessão parabenizo em nome do nosso presidente da federação mineira Adriano Ar os demais convidados e gostaria de fazer algumas reflexões importantes que foram inclusive motivadas durante a fala dos nossos doutores dos médicos que são responsáveis pela condução desses protocolos surge uma oportunidade ímpar de identificarmos outros clubes de esportes especializados e aqui eu gostaria de fazer uma referência especial ao nosso Minas Tênis Clube que é uma potência esportiva do nosso estado o Praia Clube e diversos outros clubes de Belo Horizonte que através da adoção também deste protocolo na busca do retorno das atividades do esporte especializado também servir de um banco de dados epidemiológicos como bem disse doutor Rodrigo Lasmar da importância de termos esses dados pra de uma certa forma sinalizar o que existe não só na nossa capital em Belo Horizonte mas também em cidades do interior que tenham condições de clubes que tenham condições financeiras e equipes médicas pra conduzir bem esse protocolo então eu faço eu já desço esse primeiro questionamento e coloco essa pergunta pro doutor Daniel o que ele pensa desse retorno também do esporte especializado o voleibol de tanto profissionalismo em Minas Gerais com títulos mundiais com títulos sul-americanos colocar essa situação também em nome do doutor Daniel essa opinião dos médicos com relação aos nossos esportes especializados e dizer seu presidente que nós da comissão de esporte já conversei com o deputado José Guilherme traremos essa discussão do esporte especializado pra dentro da assembleia pra dentro da audiência pública da comissão de esporte pois o esporte e o nosso presidente da federação mineira de futebol citou 15 mil atletas só do futebol sem considerar categorias de base e os outros atletas desses estados das diversas especializadas que também tem suas competições o futsal as artes marciais diversos esportes também que geram renda nós discutimos sempre na assembleia a afinidade que o nosso esporte tem com a cultura com o turismo e com a movimentação da economia não podemos enxergar o esporte somente como entretenimento o esporte é um negócio o esporte é uma oportunidade do mineiro e da mineira adquirir o seu sustento e também esses anônimos que trabalham nos bastidores dos esportes precisam desse nosso apoio pra que no momento de serenidade utilizando a ciência possamos aproveitar toda essa expertise que tá sendo desenvolvida e alavancada com o carro-chefe da potência do nosso futebol profissional em Minas Gerais que sirva de exemplo pros outros clubes de Minas Gerais o protocolo da abertura dos clubes esportivos das práticas esportivas com condições técnicas com apoio científico eu acredito que seja perfeitamente possível esse retorno de forma segura e de forma gradual então encerro as minhas palavras mais uma vez parabenizando o presidente Zé Guilherme por essa iniciativa parabenizando todos os convidados por esclarecimentos tão elucidativos e especialmente pautados na ciência pautados em protocolo e com um conceito básico de biossegurança biossegurança é a palavra do mundo no momento e daqui pra frente a nossa cultura mudou passamos a ter a capacidade de acreditar naqueles inimigos invisíveis e eles estão aí para serem enfrentados com firmeza com serenidade mas sobretudo com muita união e com muito diálogo agradeço senhor presidente essa oportunidade e fico à disposição dessa casa para os trabalhos na comissão de esporte tenham todos aí uma boa tarde obrigado deputado coronel Henrique dando sequência as palavras dos membros da comissão de esporte passo a palavra para o deputado Fábio Avelar para suas considerações e questionamentos pelo prazo de cinco minutos deputado Fábio Avelar o áudio já está disponível só pode abrir Presidente está me ouvindo? estamos ouvindo sim deputado fica à vontade abraço abraço presidente boa tarde boa tarde a todas deputadas a todos os deputados que nos acompanham quero cumprimentar aqui o nosso parceiro nosso companheiro presidente da comissão de esporte senhor Zé Guilherme através dele cumprimentar demais deputados membros da comissão de esporte cumprimentar aqui todos os participantes que participam hoje conosco dessa retomada ao nosso futebol nosso futebol profissional mas também não esquecendo do futebol amador quero cumprimentar aqui o Adriano esse parceiro parabenizar pelo trabalho que tem feito a frente da federação mineira né e dizer aqui que sou um verdadeiro fã do Adriano deixar um abraço pra ele deixar um abraço também né para o nosso companheiro é Marcelo Aron né deputado Marcelo Aron não sei se está nos ouvindo agora mas é um grande parceiro deixar aqui um abraço pra ele e eu queria fazer minha colocação é senhor presidente da federação mineira é Adriano pra não esquecer do futebol amador né eu como membro efetivo aí da comissão de esporte tenho muito conversado com o Zé Guilherme né com o nosso presidente da comissão com o coronel Henrique com o tanto o Elisvar Prado também mas também com o Caixa não podemos esquecer do futebol amador né eu acho que essa retomada do futebol é não só o profissional mas nós precisa de colocar junto também né das mesmas maneiras que vai ter a retomada do futebol profissional a gente colocar o futebol amador junto porque quem está lá na ponta o Zé Guilherme você mesmo é presidente da 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 federação mineira Adriano sabe o que eu estou falando é hoje onde se fala em categoria de base vamos falar com o futebol amador né quantas categorias de base que a gente tem né no nosso estado e todos passando a dificuldade muito grande né dificuldade muito grande que a gente pode citar aí vários ex-jugadores que tem as suas escolinhas de base e futebol né a escolinha de base hoje é é contempla a educação a criança que está numa escolinha de base hoje comportamento dessa criança em casa melhorou muito foi comprovado isso né e praticamente as pessoas hoje é se vivem hoje através das escolinhas desses ex-jugadores então o que que acontece a retomada do futebol profissional mas precisa de colocar o futebol amador também né se adequando a isso agora eu não sei se vai ser através das prefeituras né como que vai ser feito esses protocolos né inclusive várias prefeituras do nosso estado tem as suas categorias de base as suas escolinhas de futebol então eu queria pedir atenção é a isso sei eu e sei vocês também que está na mão dos prefeitos né fazer assinar um um decreto né para reabrir quadras né escolinha é reabrir o local esportivo está na mão do prefeito está mas é lógico que os prefeitos estão esperando aí uma posição da secretaria de saúde do estado né do governo do estado e até mesmo da federação mineira e eu quero parabenizar todos vocês parabenizar aí o nosso presidente da assembleia Agostinho Patruso e hoje representando aí o nosso deputado Cristiano Silveira que eu tenho um carinho com essa pessoa com o deputado Cristiano Silveira para que nós né nessa retomada aí do futebol dessa primeira reunião hoje né para tratar desse assunto tão importante também né que a gente não esqueça do futebol amador a gente foi fazer três ondas né essas pessoas estão passando dificuldade muita dificuldade mesmo então eu queria aí a minha fala né nesse momento é de incentivo né é importantíssimo a retomada do nosso futebol profissional mas também é essas três faixas faixa um faixa dois ou seja onda um onda dois e onda três precisamos de pensar nas categorias de base dos nossos municípios do nosso interior principalmente dos nossos interiores né que tá passando dificuldade também aí abertura da prática de esporte em várias em várias cidades que às vezes não tá com tanto problema mas tá aí aguardando uma posição da federação mineira como também da secretária de saúde do estado para que essas prefeitura possa sim né fazer o seu decreto é voltando a o futebol amador era essa minha a minha meu questionamento muito obrigado a todos obrigado deputado Fábio Velar a presidência vai voltar aqui a palavra para os membros da mesa parece que nós temos deputado Zé Guilherme uma pergunta né para o presidente da federação é deputado Cristiano em geral é mais ou menos isso que o deputado também Fábio também fez questionamento do deputado Carlos Pimenta do deputado Gleicon Franco é sobre o futebol amador qual é a dificuldade como que se vê isso e eles gostariam que o presidente da federação mineira explanasse sobre sobre essa esse fato e no meu entendimento nós precisamos de alinhar junto com o governo do estado também porque aqui vai muito pelo social né essa esse viés é grande por favor a presidência passa a palavra para o presidente da federação mineira de futebol o senhor Adriano Guilherme de Aro Ferreira para suas respostas e também considerações finais muito obrigado presidente eu eu anotei aqui duas perguntas principais ao que me parece que eu vou tentar englobá-las numa única resposta as perguntas seriam primeiro se o mineiro volta ou não né o que se pensa quais são os desafios e a segunda por que não retomar o futebol amador junto com o futebol profissional que vai um pouco dentro do que o meu grande amigo deputado Fábio Avelar falou aqui e nestas duas eu pretendo também fazer algumas considerações sobre o que o deputado coronel Henrique falou agradecendo também as palavras gentis que ele dirigiu a minha pessoa bom veja bem primeiro a questão se o mineiro volta ou não a federação mineira de futebol hoje só trabalha com a hipótese de encerramento do campeonato mineiro profissional seja do módulo 1 quanto do módulo 2 dentro de campo a federação acredita que em que pese não termos ainda passado pelo pico da pandemia em Minas Gerais nós acreditamos que isso ocorrerá mais cedo ou mais tarde num futuro muito próximo o que nos permitiria uma vez passado esse pico da pandemia retomar essas atividades profissionais dentro de um ambiente controlado e aqui eu uso um gancho até para responder a segunda pergunta é que os protocolos ou seja ou melhor o cenário imaginado pela federação mineira de futebol para o retorno da nossa atividade ele parte de uma premissa muito fundamental que é a existência de um ambiente mínimo controlado ou seja para que possamos de fato ter a partida de futebol seria necessário realizar essa checagem prévia de todos os envolvidos é aquilo que muito bem explicaram os três médicos dos clubes que se manifestaram aqui tanto o doutor Simar quanto o doutor Daniel quanto o doutor Rodrigo Lasmar no sentido de que os clubes estão se preparando ou seja os clubes profissionais da primeira divisão que já retomaram suas atividades estão tomando cuidado de realizar esse procedimento de checagem de acompanhamento de todos os seus atletas e por que estão fazendo isso nesse caso esses clubes porque de fato são clubes mais bem estruturados são clubes que detêm condições econômicas de buscarem esse mecanismo de segurança então a federação ela tem que trabalhar com a realidade do nosso futebol e a realidade hoje do nosso futebol como eu havia dito anteriormente ela é muito diferente os clubes profissionais da nossa primeira divisão detêm um certo poderio econômico abaixo deles temos os clubes da segunda divisão que já possuem recursos muito mais escassos abaixo disso aqueles clubes que investem em suas categorias de base e eu diria que em último lugar nós temos o futebol amador porque pelo próprio caráter amador é uma atividade que não visa lucro e por isso na maioria das vezes não recebe o investimento adequado é um futebol cuja execução está diretamente atrelado a uma situação cultural de lazer recreativo e por isso é digamos assim o segmento do futebol que de fato mais depende de auxílio dos órgãos e das entidades e no momento em que nós temos a paralisação do futebol todos aqueles atores que dependem diretamente do futebol estão sofrendo com isso clubes federações os próprios atletas e o que se verifica na prática é que falta recursos para se promover o futebol dentro dessas condições mínimas de controle por isso que a federação mineira quando pensa a volta do futebol ela pensa em primeiro lugar o futebol da primeira divisão porque nós acreditamos que hoje caso houvesse a liberação dos órgãos de saúde os clubes da primeira divisão teriam os recursos necessários para que pudéssemos encerrar o nosso campeonato mineiro da primeira divisão dentro de um ambiente minimamente controlado até porque o nosso campeonato da primeira divisão ele exige poucas rodadas faltam seis rodadas para se concluir integralmente o campeonato estamos falando aí de três semanas ou menos então é um período muito curto que demandaria inclusive uma injeção menor de recursos e nos parece que as quantias envolvidas poderiam ser sim suportadas pelas equipes que estão envolvidas no campeonato da primeira divisão já com relação ao campeonato da segunda divisão em que seria exigível essa mesma injeção econômica nós temos dois problemas primeiro clubes que não detêm recursos suficientes e segundo o campeonato foi paralisado antes de se chegar a 50% ou seja temos toda a primeira fase para concluir e uma segunda fase para ser disputada isso exigiria valores ainda maiores do que para a primeira divisão então esse é um entrave categoria de base é a mesma coisa e o futebol amador nos parece que faltam diversos dos requisitos necessários para termos um ambiente controlado é claro que se as cidades principalmente aquelas do interior apoiarem o retorno do futebol talvez possam destinar os recursos necessários para retomarmos o futebol dentro desse ambiente controlado mas o que nos parece hoje é que retomar a atividade do futebol sem esse ambiente controlado é algo extremamente temerário que poderia sim expor todos os envolvidos ao risco de contágio do coronavírus então deputado presidente acredito que com essas palavras pude explicar quais são os entraves de se retomar imediatamente o futebol amador conjuntamente com o futebol profissional deixando bem claro que hoje a federação só trabalha com a hipótese de concluir os seus campeonatos profissionais dentro de campo mas que gostaria e torce para que possamos fazer o mesmo com o nosso futebol amador tudo isso vai depender de uma sinalização positiva por parte da nossa secretaria de estado da saúde e do nosso governo do estado com quem temos tido conversas o próprio governador Romeu Zema já se demonstrou favorável a retomada do futebol a ponderação que ele fez é que acredita que será necessário passarmos pelo pico da pandemia pico esse que vem se alterando inclusive em virtude das medidas de isolamento social e restritivas que vem sendo adotadas no nosso estado de Minas Gerais então torcemos pela retomada o mais rápido possível mas deixando bem claro que só faremos quando tivermos uma sinalização positiva por parte das autoridades competentes dos técnicos que estão devidamente capacitados e aptos a dizerem se podemos ou não retomar as nossas atividades muito obrigado presidente senhor presidente eu gostaria de passar a palavra para um componente dessa assembleia que é um homem muito experiente foi presidente do América Futebol Clube atuante conhecedor também do esporte e acho que é importante que nós também possamos ouvir a palavra de um homem que viveu também dentro das quatro linhas dentro dos bastidores do futebol conhece profundamente que é o deputado Alencar da Silveira presidência concede então a pedido do presidente da comissão ou todo o requerimento concede a palavra para o deputado Alencar da Silveira e depois devolve a palavra para o presidente Zé Guilherme para suas considerações finais deputado Alencar dispõe de cinco minutos para suas considerações muito obrigado presidente Cristiano Zé Guilherme companheiro e grande presidente da comissão de transporte a colocação é só uma Zé Guilherme nós temos um projeto de minha autoria aí na assembleia que coloca no retorno dos jogos do campeonato brasileiro ou mineiro porque campeonato mineiro nós já somos líderes já tem muitos anos muito tempo que eu sou líder do campeonato e estamos esperando que nós queremos ganhar dentro de campo nós não queremos nenhum 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 título sem ser dentro de campo então a América quer ganhar dentro de campo e nós vamos ganhar dentro de campo tenho certeza disso que a Federação Mineira sabe mas aqui ó a minha preocupação é com jogadores também numa retomada e com jornalistas então o que nós fizemos nós fizemos um projeto está tramitando na assembleia que coloca todos os jogos do que vier a acontecer nessa nessa essa maldade toda que chegou no mundo dentro do independência aí eu falo e falo para todos os médicos que estão nós não podemos ter jogos por exemplo no Mineirão nós não podemos ter jogos no Mineirão porque ali nós temos uma péssima condição de trabalho para os jornalistas nós temos um túnel nós temos uma área uma área geral que todo mundo sabe o Mineirão ela não tem janelas nos vestiários ele não tem janelas na sala de imprensa na sala mista ali fica senhor presidente com o mesmo ar que respira todos aqueles que vão que iam trabalhar então por isso primeiro a colocação do nosso projeto e segundo por causa do custo jogar no independência hoje é mais em conta do que jogar no Mineirão então eu peço que a federação depois já comece a consultar comece a pensar comece a analisar essa proposta senhor presidente lembrando que os jogos no Mineirão nós vamos ter uma área mista nós vamos ter o túnel os túneis todo mundo quer saber que é túnel mesmo é tudo fechado e por isso mesmo a aprovação que vou pedir os companheiros é que virem e também senhor presidente da CBF da Federação Mineira CBF brevemente né Adriano é a gente vai a gente vai também olhar a própria federação ela tem que olhar a questão das escolinhas de futebol esporte e a saúde nós estamos falando de futebol amador nós estamos falando de futebol profissional nós estamos falando de todos de futebol mas nós temos que pensar que as escolinhas de futebol elas tem que ser retomadas também com a mesma garantia segurança que é feito hoje com os clubes a meninada hoje vai precisar retomar deixar a sua fazer os seus exercícios nas escolinhas de futebol então eu gostaria que brevemente a Federação Mineira também passasse para a própria Prefeitura de Belo Horizonte para o governo do estado uma análise para a retomada das escolinhas de futebol que nós temos em toda Minas Gerais em todo o Brasil então é importante então fica aí a minha palavra parabenizando o trabalho que está sendo feito hoje pelo Cristiano pelo Cristiano aí na Assembleia agora e acima de tudo pelo nosso presidente da Comissão de Esportes que é muito importante essa discussão e a Federação Mineira nós temos a satisfação de ter um companheiro um amigo e um torcedor americano na presidência da Federação Mineira hoje vamos ser campeão esse ano e dentro de campo um abraço a todos e lembre votar treinar e voltar nos jogos é importante com saúde mas acima de tudo dentro de um espaço como é o espaço do independência obrigado Obrigado deputado Alencar a presidência antes de passar para as considerações finais do presidente da comissão deputado Zé Guilherme passa para as considerações dos confidados eu gostaria de chamar o deputado Marcelo Ar o deputado federal para as suas considerações finais deputado Marcelo está online deputado Marcelo estou online estou online estão me ouvindo? estão me ouvindo? estamos ouvindo deputado pois não tá bom eu queria mais uma vez parabenizar aí pela audiência pública ela foi sem sombra de dúvidas muito importante para esse momento que nós estamos vivendo escutar as considerações dos médicos dos especialistas é sem sombra de dúvidas o caminho para a retomada dos jogos o protocolo e eu não tenho dúvidas que unidos nós conseguiremos então voltar a ter os jogos tão desejados aí as quartas-feiras aos domingos aos sábados então quero parabenizar sobretudo ao deputado estadual Zé Guilherme que é presidente da comissão de esporte e um deputado atuante quando o assunto é futebol quando o assunto é esporte deputado Zé Guilherme tem viajado e eu o acompanho bastante nas suas mídias sociais ele viaja nos quatro cantos do estado em cada cidade que ele vai ele sempre busca discutir o tema do esporte e esse é o caminho e trazer essa discussão da retomada dos jogos para a casa do povo é sem sombra de dúvidas uma atitude que merece os nossos aplausos então parabéns deputado Zé Guilherme por essa iniciativa parabéns pelo trabalho que vossa excelência vem desempenhando no futebol e no esporte do estado de Minas Gerais parabenizo também a todos os deputados estaduais da comissão de esporte e da assembleia legislativa que sem sombra de dúvidas engrandecem o debate parabenizo o presidente da federação mineira de futebol Adriano Ar que como eu disse no começo tem feito um trabalho brilhante à frente da entidade ganhando o respeito não só dos atletas dos torcedores dos clubes do nosso estado mas de todo o Brasil ele que hoje é uma referência quando o assunto é futebol dentro do nosso país e quero aqui mais uma vez me colocar inteiramente à disposição de vossas excelências para o que precisarem saibam que vocês também tem aqui em Brasília um deputado do esporte um deputado que luta pelo futebol e eu estarei aqui 24 horas à disposição para levar mais benefício para o nosso estado para os cidadãos mineiras para cidadãs mineiras e cidadãos mineiros espalhados pelo nosso estado então muito obrigado e contem sempre comigo muito obrigado deputado Marcelo Aro em seguida passamos a palavra para o doutor Carlos Starling infectologista epidemiologista e membro do comitê de combate coronavírus de Belo Horizonte para suas considerações finais e respostas que julgar necessário bom senhores deputados explanações extremamente esclarecedoras e eu entendo que o planejamento dos clubes está muito bem feito eu tive acesso a praticamente todos eles e porém chama atenção para o que eu já comentei anteriormente aqui nós estamos num momento da epidemia um momento desconfortável nós estamos com a epidemia em ascensão eu entendo que a experiência dos clubes com o retorno dos treinamentos vai ser extremamente produtiva para que nós possamos entender exatamente como retornar de forma segura com o futebol e aqui eu uso uma expressão do próprio futebol treino é treino jogo é jogo então nós vamos ter certamente informações dos treinos que poderão ajudar muito na hora de implementar as medidas nos jogos efetivamente lembrando que todas essas medidas apesar de serem terem sido bem planejadas não há uma experiência ainda concreta da capacidade delas de conter possíveis surtos epidêmicos nós estamos monitorando uma série de surtos e existem uma série de surtos publicados na literatura internacional de retorno por exemplo de atividades ecumênicas igrejas que tentaram retornar recentemente aqui em Belo Horizonte mesmo um clube de orações retornando com 12 pessoas tinha uma infectada e infectou nove então os surtos dessa doença eles são explosivos e portanto o monitoramento epidemiológico do que vai acontecer o que pode acontecer com os treinamentos ele vai ser fundamental para embasar esse retorno o retorno das atividades e da própria competição para que os senhores possam ter uma noção as projeções estatísticas que nós temos de uma flutuação positiva que nós estamos trabalhando em Belo Horizonte e em Minas Gerais para não ter pico para sim para ter um aumento na incidência sem deixar explodir o sistema de saúde e a minha preocupação é com o sistema de saúde nas cidades polos e do interior de Minas cuja capacidade de resposta a uma epidemia ela é tem suas limitações pela própria limitação do número de leitos e pessoal para atender a essa epidemia no interior do estado então a minha preocupação é exatamente com o momento que nós estamos vivendo hoje o pico dessa epidemia projetado ou pelo menos uma inflexão positiva do governo do estado é por volta do final de julho no caso da UFMG e os estatísticos que trabalham conosco nós estamos projetando para agosto que nós vamos chegar nesse pico então eu acho que para fins de planejamento é fundamental utilizar essas informações para que o planejamento de retorno seja num momento de declínio ou seja de R0 abaixo de 1 ou com uma tendência declinante porque voltar com atividades com mínimo de aglomeração de pessoas ele implica em riscos quando esse R estiver acima de 1 então muita atenção para esses parâmetros estatísticos e epidemiológicos que são fundamentais eu fico à inteira disposição sempre que for necessário tanto dos clubes quanto da Assembleia para discutir o assunto e ajudar no que for possível e particularmente eu tenho contato quase que constante com o doutor Simar e com o doutor Rodrigo com com o Daniel com os colegas médicos nós nos encontramos com uma certa frequência e eu fico à disposição para discutir esse assunto e o melhor momento para que e principalmente os surtos que eventualmente possam acontecer a forma de mitigá-los e eu agradeço a Assembleia pelo convite a Federação Mineira eu fico também à disposição para ajudar no que for possível Muito obrigado Sr. Carlos Starling na sequência passamos também para suas considerações finais o Sr. Simar Eustáquio Marques da Silva médico do América Futebol Clube Bem primeiro foi um prazer muito grande uma honra enorme participar desse grupo quero agradecer aos senhores deputados os presidentes de uma forma geral em especial também aos colegas o Rodrigo Zasmar o Daniel o Dr. Carlos Starling que é a nossa estrela maior a nossa força maior em tudo e que nós estamos na verdade fazendo um protocolo da melhor forma possível a interação entre Atlético Cruzeiro e América na área médica ela é total a conversa foi o tempo todo em relação a isso levado a CBF a CBF nos orientando através da sua comissão médica e isso foi feito desde todos os protocolos de segurança e a gente espera que isso vá à frente e por todo o desconhecimento da pandemia como é que funciona nós nunca tivemos isso na humanidade o que nós vamos fazer cada hora passo a passo um passo de cada vez muito lentamente com a segurança maior possível eu acho que continuaremos dessa forma e ter como a guia máxima disso aí a comissão médica da CBF nos orientando e também a parte da infectologia isso na presença do Carlos Starling poder dar realmente uma resposta e especialmente iniciar atividades de contato tão forte quanto é o futebol com tudo que o futebol representa diferente de quase todo o futebol não esporte de contato de uma forma geral o contato é muito grande o contato de mão no rosto isso aquilo partículas por todo o campo a contaminação de todas as formas e a segurança de todo o staff que está trabalhando nesse momento a gente espera ter isso com bastante segurança para que todo esse investimento que os grandes clubes fizeram aqui em Minas Gerais eles realmente sejam na verdade também segurados em relação aos outros clubes durante as competições em que a gente possa estar presente agradecer aos colegas agradecer ao Rodrigo agradecer ao Daniel agradecer ao Carlos Starling agradecer todo especialmente a minha comissão no grupo médico de clínicos altamente se agavaritados também que nos ajudaram muito e que nós nos colocamos à disposição de uma América de uma forma geral que for necessário sempre estaremos presentes a poder auxiliar e tentar chegar na melhor forma possível a reiniciar o nosso futebol um grande abraço a todos muito obrigado senhor Silmar Eustáquio dando sequência para as considerações finais senhor Daniel Bonfeld médico do Cruzeiro Esporte Clube mais uma vez eu gostaria de agradecer em nome do Cruzeiro aos novos colegas da Assembleia a Federação Mineira de Futebol os colegas do Atlético do América e o Carlos Starling o Rodrigo e o doutor Simar nós pensando de uma forma metodológica a gente está fazendo no futebol com toda a estrutura que o futebol tem financeira é como se fosse um controle do que irá por vir e não só no futebol mineiro o próprio doutor Rodrigo tem acesso a esses dados dos outros clubes do Brasil e isso também pode ser um espelho mesmo as outras cidades tendo e vivendo uma experiência diferente da nossa cidade de Belo Horizonte e me foi pedido para dar uma opinião também sobre os esportes especializados aqueles que acontecem no Minas Tênis Clube por exemplo eu acredito que o espelho do futebol ele vai servir como uma forma para a gente entender como que a gente pode pensar nos esportes especializados aqueles que acontecem em estados fechados aqueles que acontecem em ambientes que não são tão abertos assim então a gente precisa aguardar o espelho que nós viveremos no treino dos maiores clubes de Minas Gerais para que assim a gente possa ter uma ideia para os esportes especializados e até para o nosso retorno ao campeonato mineiro e até mesmo pensando num contexto maior para o próprio pensamento de um possível campeonato brasileiro dentro de um contexto geral eu acho que a gente está fazendo de tudo um pouco com toda a assistência epidemiológica com toda a assistência financeira dos nossos clubes e com a nossa relação muito próxima para que a gente tenha a mesma ideia e o mesmo protocolo e consiga entregar para a sociedade números reais se a gente está seguindo um bom caminho ou se a gente precisa fazer mudanças mais uma vez obrigado e claro eu como representante do Cruzeiro e todo o Cruzeiro esporte clube está à disposição muito obrigado agradecemos aqui as palavras do Daniel Banfeld que é o médico do Cruzeiro esporte clube e finalizando as considerações finais dos convidados o senhor Rodrigo Campos Lasmar médico do clube atlético mineiro Bom mais uma vez eu gostaria de agradecer aos deputados a Assembleia Legislativa que abriu esse espaço para uma discussão que eu acho e entendo que ela é extremamente proveitosa e que nós temos uma oportunidade grande de todos aprendermos um pouco mais principalmente porque vivemos um momento inédito muito pouco se sabia sobre o coronavírus apesar dele já existir há tanto tempo todos nós estamos aprendendo diariamente com a evolução e com a experiência de outros países com a experiência de outros colegas eu costumo dizer que todos esses protocolos que foram traçados eles são uma fotografia do que se entende naquele momento mas na verdade nós estamos vivendo um filme então esses protocolos eles são dinâmicos nós vamos aperfeiçoando e avaliando esses protocolos e essas medidas protetivas e todos esses conceitos que nós temos à medida que nós vamos enfrentando essa de grande dificuldade que todos nós temos hoje para poder decidir eu acho que estamos vivendo sempre perspectivas diferentes eu lembro que há pouco tempo atrás a gente via perspectivas muitas vezes até alarmistas de dezenas de milhares de mortos no nosso estado e nós não estamos vivendo isso vendo isso agora no primeiro momento de semana escutamos que a pandemia teria o seu pico aí na segunda quinzena de maio agora já o Carlos Starne que é o especialista na área já dizendo que alguns órgãos já projetam isso para julho ou até mesmo para agosto o que eu quero dizer com isso é que todos nós estamos aprendendo e essas questões elas são muito dinâmicas eu tenho escutado muito discutido com muitos colegas muitos especialistas na área em especial o doutor Sérgio Wey que é o nosso consultor na CBF infectologista professor Olívio da Escola Paulista tem tido uma atuação muito grande no futebol especificamente porque ele tem participado do protocolo que está sendo desenvolvido pela CBF um protocolo extremamente extenso e pedindo a colaboração de infectologistas como o próprio Carlos colocou que participou aí também dentro desse protocolo para ter uma avaliação do Ministério da Saúde mas eu vejo uma situação eu começo a escutar isso e a gente começa a ver que o entendimento dessa situação do coronavírus ele provavelmente ele vai mudar dentro de algum tempo de alguns meses nós vamos parar de pensar um pouco só nessa questão da pandemia e começar a entender isso como uma endemia o que seria isso? seria uma situação que nós vamos conviver frequentemente com ela em algumas situações teremos surdos em algumas situações teremos casos mais aumentados em locais mas que isso seriam situações que ao longo dos próximos meses ou até dos próximos anos nós teremos que conviver porque não só a vacina não é uma garantia que imediatamente resolveremos o problema teremos aí a questão de distribuição de acesso a todos desse problema hoje por exemplo nós vemos a própria malária por exemplo que não conseguiu ser totalmente erradicada e é considerada por exemplo uma endemia o que eu quero dizer com isso é que nós vamos continuar convivendo com o problema ainda por muitos meses ainda talvez por anos e a nossa visão disso tudo é tentar criar soluções seguras para que a vida possa voltar ao normal dentro do mínimo de segurança então eu acho que é muito realmente oportuno avaliar qual que é o momento ideal de voltar claro se nós estamos numa curva sentente vamos esperar um momento um pouco mais adequado que seja dentro de algumas semanas dentro de alguns meses mas nós precisamos desencadear e provocar essa discussão nós não podemos ficar simplesmente esperando acontecer daqui a dois três meses para a gente poder ver às vezes daqui a dois três meses isso já não é tão dessa maneira então nós temos que tentar unir forças e criar estratégias que é o que a Liga Alemã por mais que não exista 100% de segurança está procurando fazer se a gente pega o protocolo que eles traçaram e por que a gente fala tanto da Liga Alemã porque eles são os mais organizados dentro da própria Europa eles são a referência dos outros países eu estou em contato frequente com médicos das outras seleções inclusive da Europa da América do Sul e nós estamos discutindo muito a fundo isso então esse protocolo que eles desenharam é como o Simar colocou o futebol tem muito choque tem muito contato mas estão pensando em alternativas para tornar isso o mais seguro possível 100% de segurança nós não teremos nem indo na farmácia comprar um remédio mas se nós estivermos testando os nossos jogadores tivermos uma maneira e o futebol felizmente propicia isso porque existem verbos existem recursos como gira muito dinheiro e aqui tá gente eu estou falando de futebol profissional que é a área que a gente atua eu estou defendendo entre aspas um posicionamento do futebol profissional então existem recursos para tentar viabilizar isso a própria CDF está em discussões muito avançadas com relação aos testes para que todos os atletas antes de jogar dos jogos eles sejam testados e que esses testes também sejam repetidos semanalmente ou de uma certa maneira frequente tudo isso para tentar tornar o futebol que é uma cadeia produtiva muito grande nós não podemos esquecer disso nós precisamos de tentar criar essa segurança para que possamos voltar novamente com o nosso futebol queria mais uma vez agradecer também estou à disposição eventualmente para qualquer discussão futura para qualquer colaboração em nome do Atlético é um prazer participar com vocês e tentar transformar esse momento desafiador num momento de exemplo para os outros esportes e para a sociedade em geral muito obrigado senhor Rodrigo Lasmar e finalmente passamos a palavra para suas considerações finais deputado Zé Guilherme presidente da comissão dos esportes da assembleia obrigado senhor presidente eu acho que foi uma uma reunião extremamente proveitosa nós trouxemos à tona a opinião dos especialistas que estão tratando diretamente do assunto o momento é esse mesmo agora na última fala do doutor Rodrigo ele traz isso à tona a baila nós vamos esperar quanto tempo qual vai ser esse momento adequado e são eles os especialistas que vão definir isso é a saúde mas acho que é um momento sim de discutirmos isso temos que ter uma visão muito ampla do que está acontecendo temos que tentar achar caminhos para que a nossa vida siga no ritmo tenho certeza que ela não será normal depois da pandemia várias e várias coisas na nossa vida vão mudar mas esse assunto é muito importante e na segunda-feira teremos uma outra reunião na comissão de esportes para ouvir também os esportes de quadra o vôlei o futsal o basquete o Minas Tênis Clube é um clube de potência mundial o Minas também desenvolveu protocolos médicos de primeira linha também está se preparando para que isso possa acontecer e é de suma importância que a gente tenha essa visão total do esporte não só o futebol que é o esporte maior do Brasil mas o esporte como um todo um esporte olímpico um esporte de competição de alto nível e na próxima segunda-feira a comissão de esporte estará debatendo isso também como eu já disse o Minas tem também um protocolo muito avançado sobre esse retorno e é o que a gente pensa temos que nos preparar para esse retorno o esporte ele é diferente das outras atividades os atletas tem que estar preparados para o retorno e essa preparação ela vai servir de um norte para toda a sociedade tudo que os clubes têm feito a quantidade de testes eu acho que eles vão tirar um percentual aí de onde está o RO em que nível que está e acho que a contribuição para a sociedade será imensa e é por isso que a Assembleia de Minas trouxe para cá esse debate nós temos que debater nós temos que compreender e agradeço demais ao doutor Carlos Stalin ao doutor Simar Eustáquio ao doutor Daniel ao doutor Rodrigo Lasmar ao presidente da Federação Mineira Adriano Aro ao deputado federal Marcelo Aro por esse momento para que nós possamos trazer para a Assembleia o entendimento de como que nós vamos caminhar essa é a ideia essa é a ideia vamos crescer todos eles se colocar à disposição para quando precisar a gente continuar esse debate e tenho certeza absoluta que a comissão de esportes da Assembleia de Minas está muito atenta e trabalhando muito para que isso aconteça de uma forma segura mas com muita tecnologia e capacidade no retorno do esporte em Minas Gerais muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Zé Guilherme a presidência registra a presença deputado doutor Jean Freire e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a participação do senhor Adriano Guilherme de Aro Ferreira do deputado Zé Guilherme e por via remota dos demais convidados e parlamentares convoca as deputadas e os deputados para reunião extraordinária de plenário a ser realizada amanhã dia 4 de junho às 14 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião acabamos de assistir a reunião especial de plenário ok?